Mas o Mesquitinha é uma história parecida, né, cara? Com a Mesquitinha? É. A Mesquitinha, que, pra quem não sabe quem é a Mesquitinha, é o meu filho, o Pietro Mesquita, né, que ele tá... Pietro! Oi! Tudo bem? Sim! Você puxou o seu pai? Não! O que que você tem parecido com o seu pai, que é uma coisa gigante? Nada! Não! Não, 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 não... Eu tava falando do teu primogênito, cara, que é uma história parecida, né? Eu pensei que não, esse, eu vou te falar, esse aí, ele tomou um... ele era muito... Ele é pequenininho, mas é forte, né? Ele toma aquele remédio que é pra você crescer... O GH? É, é, isso aí. Só que ao invés dele crescer verticalmente, ele cresceu horizontalmente, entendeu? Caralho! Pô, o cara hoje, ele toma o pirocudol, que é um remédio muito bom. Tu conhece isso aí? Pirocudol, eu não precisei tomar, graças a Deus, mas ele é uma figura muito querida, é um cara super honesto, não bebe, não faz merda, só faz exercício. Eu tenho... e eu tenho três filhos, né? Tenho ele, né? O John Blanche, que mora em... lá em Paris. John Blanche? John Blanche Mesquita. Meu nome dele é a chique! Do meu primeiro casamento. E o Luiz Otávio, eu conheci depois, né? Porque é um filho meu... É, então, isso que eu tô falando. Que, na verdade, eu não digo, eu falo de casamento. Ele é um filho que... que eu descobri que eu era, enfim, pai dele, né? E aí, quando eu descobri, eu fiquei mal, mas não sabia, né? Tal. Aí, eu liguei pra mãe, aí a mãe percebeu que eu fiquei meio nervoso, ela desligou e sumiu. Três anos depois, eu separei. Quando eu separei, foi pra imprensa, da minha primeira mulher. O Otávio Mesquita, separa, tal, não sei o quê. Aí, passa três meses e liga uma advogada, né? Aí, o advogado falou assim, ó, o senhor tava aqui, ó, falando tal, doutora tal. Pois não, não, eu queria falar com o senhor, porque nós vamos entrar com uma ação de investigação de paternidade. Eu falei, não acredito, então é verdade, eu tenho um filho de três anos. Mas por que o senhor tá nervoso? Porque, pô, a criança não é responsável pelas nossas irresponsabilidades, não é verdade? Criança, quando eu morrer, no meu caixão, no meu velório, não vão às vezes, mas os filhos vão. Então, filho é filho. Falei, porra, deixa eu falar com ela aí. Oi, mamãe dele. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Pô, mas por que o senhor não me falou? Ah, Otávio, você tava triste, nervoso, eu também não queria atrapalhar você. Eu falei, então, mas não se preocupe que a gente vai fazer DNA. Falei, não precisa fazer DNA. Manda foto da piroca, se for gigante, é meu filho, pô. Certo? Pô, se for pirocudo, é meu filho que vai ter DNA. Foda-se o seu DNA, pô. Entendeu? Por isso que ele tomou o pirocodol, então. Tornou o pirocodol. Eu dei também pra ele o nocusó, que é pra evitar problemas. Tá certo. Desculpa, filho. Ô, perdão. Tô falando...